Galera, hoje vou fazer aqui pra vocês um review aqui do caiaque Marlin galera, como vocês podem ver aí ó Esse é um caiaque muito bom, eu já tenho ele há mais de um ano né E esse caiaque me surpreendeu muito, por quê? Porque além do preço dele né, é um preço muito bom, na época eu paguei pouco mais de R$ 2.600,00 né A maioria dos caiaques passa de R$ 3.000,00 a pedal né E vou mostrar aqui um pouco do que eu achei dele né galera Primeiro de tudo aqui, ele é um caiaque bem estável Vou mostrar aqui pra vocês, que dá pra pescar de boa, de pé Tem muita gente aí que tem vontade de pescar de pé né E as vezes o caiaque não suporta né, o caiaque que não tem muita adereço Esse pelo contrário, é um caiaque muito bom, vocês podem ver aí Você consegue trabalhar de boa aqui, sem correr perigo né Dá pra você, até caso encroscou aqui, você pode vir aqui na frente, desengatar ó, sem perigo nenhum Ele não vai virar, não vai levantar né Dá uma enroscadinha aqui, então galera, é... Você pode ver aqui ó, a frente dele é alta né, traseira também É uma traseira bem elevada né, pra você cortar aí as ondas né É um caiaque muito bom galera, eu gostei demais né Só a única coisinha dele, é o leme dele, que ele demora um pouco pra responder na hora de virar né Mas é, digo pra você que vale muito a pena, é um caiaque muito estável demais viu Eu gostei demais É, tanto que não tenho vontade de vender ele né É, tem só uns ajustinhos que tem que fazer né, mas esse é o de menos Sobre estabilidade, o bicho é 100% viu, muito bom Pois é isso galera, se gostou do vídeo aí, deixa o joinha aí Se quiser comprar o caiaque, pode comprar sem medo, que você não vai se arrepender Beleza? Obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti